Um grupo de jovens que rodam o mundo e arrisca a própria vida em busca de adrenalina. Eles pulam de um prédio para outro, se jogam de penhascos e pulam de pontes altíssimas em manobras de tirar o fôlego. O Domingo Espetacular foi até o interior da França para saber como essa turma treina esses saltos que a qualquer errinho podem ser fatais. Você tem medo de altura? Imagine passar do topo de um edifício para o outro, assim, num pulo. Olha só o tamanho do prédio. Qualquer erro pode custar a vida. Os obstáculos podem ser um arranha-céu em Hong Kong, um penhasco à beira-mar na Tailândia, e até os românticos canais de Veneza. É, olhando assim, pode até parecer só uma questão de habilidade. Mas não se engane, tem muito treino envolvido. Com eles, não tem tempo ruim. Pode ser na praia, ou na neve, no rio, ou na cidade. Onde houver um obstáculo, lá estarão eles. Praticando o parkour, um esporte que surgiu de um treinamento militar chamado parkour do combatant, pista de obstáculos em português. O grupo formado por nove jovens franceses ganhou fama com esses vídeos espetaculares. Esse aí já foi visto mais de 80 milhões de vezes. Este outro, 55 milhões. Por isso, o Domingo Espetacular viajou até a região oeste da França para conhecer esses jovens que tornaram o parkour, mais do que um esporte, um estilo de vida. Estamos numa pequena vila, no interior da França, a 350 quilômetros de Paris. É um lugar cercado pela natureza, bem calmo, mas o que a gente vai ver aqui hoje está longe de ser tranquilo. Encontramos... Bonjour! 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 Encontramos o grupo dentro de uma reserva natural. Eles vão nos levar até um penhasco na beira de um lago para mostrar como o grupo treina. Agora eu entendo porque é preciso um ótimo preparo físico para fazer o parkour. Todo o grupo é bem novinho, novinho pelo menos eu achei, ele tem 29, dois dos meninos tem 22, um deles tem 19. Eu pergunto o que os pais acham desse esporte tão perigoso. Faço isso desde pequeno e meus pais viram minha evolução. Ao longo do tempo eu nunca parei de treinar. A gente sempre explica para eles o salto que vamos fazer e como nos preparamos. É normal eles terem medo porque são nossos pais. O Matias estava me explicando que por mais que pareça uma maluquice, não é bem assim. Cada lugar escolhido para fazer os saltos é muito bem pensado antes, estudado, então eles não vão em qualquer lugar. Mesmo com todo o cuidado, o risco sempre existe e os ferimentos são inevitáveis. Braços quebrados, pernas quebradas, ligamentos rompidos fazem parte do jogo. E outros tipos de perigo também. No ano passado, eles ficaram um mês e meio na Ásia, gravando material para o primeiro filme do grupo. E acabaram presos em Hong Kong por terem pulado de um prédio sem autorização. E o pior, foram acusados de terrorismo. A polícia chegou, apreendeu o passaporte, deixou eles presos por um mês sob investigação até que eles conseguissem provar que não tem nada de terrorismo. Mas é preciso lembrar que o risco é real. Vários jovens já perderam a vida praticando o parkour, inclusive no Brasil. A gente vai mostrar como esse grupo francês treina para saltar em segurança. Aqui são três níveis de altura e dificuldade. eles começam no ponto mais baixo. Para o segundo nível, precisamos escalar as pedras. E agora? Não é fácil acompanhar esses meninos, gente. A altura aqui dobra. São 10 metros de queda. Agora, mais um salto, um pouquinho mais alto. Estamos entre 15 e 20 metros de altura. A roca pode cair. Porque ele está dizendo que essas pedrinhas deixam escorregadio, né? Elas podem cair na água e atrapalhar. Send it! Ai, gente! Moura até frio na barriga, só de olhando. Send it! Chegou a hora do grande desafio. Os meninos agora vão tentar um salto que nunca fizeram, misturando as técnicas do parkour, correndo toda essa distância, e o mergulho do penhasco, que é daqui até a água. A dificuldade são os obstáculos, todas essas árvores, e também a distância do topo do penhasco até chegar no lago. Romain é o primeiro a tentar, mas desiste no ponto final. O que aconteceu? Faltou coragem? Ou foi uma questão de segurança? O grupo escolheu um penhasco à beira de um lago para treinar os saltos. Foram três níveis de dificuldade. Do mais baixo até passar dos 20 metros de altura. E chegou a hora do maior desafio. Um salto nunca antes tentado. Eles vão precisar correr, desviar das árvores e pular no momento certo. Na primeira tentativa, Romain desiste no último momento. Cada metro conta, cada passo conta. E o mais importante, todo mundo precisa ter certeza de que é seguro fazer esse salto. Mas depois de calcular bem o percurso, ele tenta de novo. E finalmente consegue. E com essa galera é assim, quando um desafio termina, um novo está começando. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri